Bom, pessoal, primeiro queria agradecer a todo mundo, boa tarde. O motivo desse painel hoje nasceu também escutando o cliente da Adoxi. Há uns meses atrás a gente entrou em contato com diversos clientes para entender quais eram as suas maiores dores. E por incrível que pareça, marketing e vendas estavam entre as três maiores dores. Superando ainda protocolos. E a gente sabe que uma boa estratégia de marketing, atrelada também a uma estratégia de vendas, faz com que a clínica tenha cada vez mais resultados e, consequentemente, também traz ganhos financeiros e por aí vai. Então, por isso que a gente desenhou também esse painel aqui. Queria agradecer agora a Lu, a Flávia, o Hugo. Sim, são dois Hugos aqui, mas a gente dá um jeitinho de se organizar. E, para começar, eu queria fazer uma pergunta para isso, Lu. Para começar, Lu, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que os donos de clínica e também os donos de empresas de locação podem focar na experiência do cliente. Perfeito. Boa tarde a todos. Perfeito. A gente sempre fala da experiência do cliente. A experiência do cliente é super importante. Desde o momento de agendamento, que a gente faz o agendamento na clínica, até o momento que ele chega até a clínica. A experiência do cliente é fundamental para a gente ter a retenção desse cliente dentro da clínica. Quando a gente fala isso, quando o cliente chega até, o paciente chega até a sua clínica, ele tem que estar em um ambiente que ele quer ficar, que ele quer permanecer naquele ambiente. Então, a experiência dele começa no primeiro atendimento, quando ele liga na clínica e ele vai fazer o agendamento. Isso é super importante, porque, quando ele chega, ele tem que ter um ambiente de leveza, de conforto, que ele se sinta realmente querido, que ele se sinta realmente único dentro daquele local. E o engraçado está falando que existe hoje o marketing sensorial, que é algo que muita clínica vem vestindo, que são desde o projeto de arquitetura, os tons das paredes, dos móveis, até a aromaterapia também. Existem aromas que são mais relaxantes, existem aromas também que aguçam. Marketing sensorial é uma dica que eu dou para vocês, para vocês buscarem, porque é excelente nesse processo de experiência do cliente também. Isso, quando ele chega, ele tem toda essa experiência. E aí, a partir desse momento, como manter esse paciente? Esse paciente já chegou até nós, mas nós precisamos manter ele. E o importante, e uma dica fundamental, é planejamento do tratamento desse paciente. Então, você imagina você se sentir único, exclusivo, planejamento, tratamento personalizado. A gente tem que falar muito sobre isso, porque, hoje, esse vai ser um grande diferencial do profissional. Ter um tratamento planejado, fazer um planejamento de tratamento para esse paciente, para você ficar com esse paciente, ter retenção desse paciente, que é um importante isso, porque ele vai se sentir realmente único, exclusivo, novamente. E, Lu, me tira uma dúvida. Como é que a clínica consegue sair da guerra de preço, focando nessa questão não só da experiência, mas também desse plano personalizado de tratamento para cada paciente? Perfeito. Todo mundo fala preço. Ai, o meu tratamento, eu não consigo ter tal equipamento, porque o meu concorrente cobra preço. Não falamos mais de preço. Hoje é valor, valor agregado. Valor agregado é desde quando a gente chega na clínica, essa experiência do paciente. Isso é valor agregado. Hoje, se sentir personalizado, se sentir querido, se sentir único, fazer esse tratamento personalizado para esse paciente, isso não tem preço. Isso é valor, valor agregado. Então, hoje, quando a gente entende o paciente como um todo, quando a gente olha para o paciente, faz a nominais desse paciente, entende o que ele precisa, necessita, realmente a gente está falando sobre tratamento personalizado. Perfeito. Lu, eu só vou passar a bola aqui agora para a Flávia, aproveitando, porque depois eu quero voltar no você também, que tem coisas que dão sequência. Flávia, conta um pouquinho para a gente aí sobre a jornada do consumidor. A Lu falou um pouco da questão da experiência. como que ela pode contribuir para as ações de marketing de uma clínica? Boa tarde. A tal da jornada do consumidor. Eu gosto, quando eu fui convidada pela Elisa, um dos motivos pelo qual ela quis me chamar foi porque eu sei exatamente qual é a dor de uma pessoa que tem uma clínica. Já tive a minha clínica de estética também, apesar de ser uma profissional de comunicação. e aí a gente, né, eu estava aqui escutando e a gente está falando da experiência do cliente, a gente está falando do marketing sensorial, a gente está falando de retenção. Mas, quando a gente começa lá, nos nossos primeiros anos, principalmente na clínica, a pergunta que a gente faz é como eu faço para esse pessoal chegar aqui? E aí, geralmente, é aquilo. Mas eu estou fazendo um Instagram, eu tenho um site, eu estou fazendo uma campanha. mas a gente não para por um minuto para pensar na danada da tal da jornada do consumidor, né? E o que é isso, gente? Nada mais é do que colocar o consumidor no centro, colocar o teu cliente no centro. E o que é colocar o cliente no centro? É entender cada etapa que ele passa até tomar a decisão de compra, até tomar a decisão de conversão. Nossa, mas como eu faço isso? É um milagre? Não, não é milagre. A gente pode começar dividindo as etapas dos nossos clientes pela fase em que, às vezes, ele nem sabe que tem uma determinada dor. Então, por exemplo, o seu cliente, quando ele está ali, pensando em comprar o teu serviço, pensando em comprar o teu protocolo, o que ele deve pensar? Ah, o verão está chegando. Então, o que as pessoas buscam? O que as pessoas procuram? O que elas perguntam quando o verão está chegando? Ah, eu quero ficar bem, eu quero ter saúde, eu quero estar bonita, eu quero estar bonito. Então, eu posso começar a pensar em maneiras de responder a essas perguntas. A gente não está nem pensando em vender ainda. Beleza, eu já sei que eu quero um tratamento estético. Preciso passar para uma outra etapa. Qual tipo de tratamento estético eu preciso? Então, quais perguntas eu posso responder ali para o meu futuro cliente, para a minha futura cliente? E aí, por fim, a gente tem aquela fase que a gente chama de fase de conversão. que sim, vai ser o cliente que ou ele vai procurar pelo preço, ou ele vai procurar pela melhor tecnologia. E aí, vem aquela questão, que tipo de cliente eu quero atender? Então, eu vou pensar nas respostas que aquele cliente queira para eu poder dar. E a pergunta é, será que a minha clínica tem os canais corretos para falar com essas pessoas? A dica que eu dou, Hugo, é que as pessoas ampliem um pouco o olhar, porque a gente está numa fase em que a gente pensa muito em mídia social. Mídia social é legal, mas ela é só um dos canais que a gente tem. A gente tem uma série de outros canais que a gente pode trabalhar. A gente tem o próprio site. Muitas vezes, as nossas clínicas não olham para os próprios sites. Eu recomendo muito que vocês pensem nesses conteúdos dentro do site de vocês. pensem no Google, pensem nos motores de busca e a partir daí, vocês comecem a montar essa jornada, a dar respostas para o cliente de vocês durante essa jornada. Vocês precisam ser o ponto de contato para as dores do consumidor. Engraçado que você falou da questão do site, não é simplesmente ter um site. É dar a manutenção no site também e alimentá-lo com frequência. Os buscadores, por exemplo, do Google, que é o maior buscador do mundo, o algoritmo dele, ele analisa sempre conteúdos novos e relevantes para indexar. Então, só ter um site, cada vez mais você vai ficar para trás e não vai aparecer nem no Google Negócios ali na região. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso também. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto importante que às vezes a gente acha que não existe, mas site também tem autoridade. quanto maior, geralmente, o tempo de um site, melhor a qualidade da estrutura daquele site, melhor o conteúdo que eu coloco naquele site, ele vai ganhando autoridade com o tempo. E ganhar autoridade significa aumentar a chance de você aparecer nos resultados de busca do Google para determinados termos de pesquisas. então, pensar o seu site é sempre extremamente importante. Não deixem ele dormir lá que a gente acha que colocou um site e é um cartão de visita. O site não é um cartão de visita, ele tem que ser uma ferramenta para vocês para que os clientes de vocês cheguem até vocês no momento certo. E me tira uma dúvida aqui, Flávio, até uma pergunta que depois eu já vou emendar para o Hugo também, mas a gente fala um pouco de rede social, de site, também tem um pouco de performance que o Hugo vai falar que é o investimento com a mídia paga. Para aquelas pessoas que não conseguem logo de cara fazer grandes investimentos, enfim, que tipo de dica você pode dar para eles? Eu acho que a principal dica é escolham um canal para vocês poderem investir o tempo de vocês e não estou falando só de dinheiro, é um investimento de tempo. Eu sei que não é tão simples, né? A gente, às vezes, fica um pouco afobada para começar a investir em todos os canais. Então, escolha aquele canal, metrifiquem, documentem o que vocês estão fazendo. Por exemplo, se você decidiu investir no Instagram, eu tenho um cliente, né? Um seguidor. Claro que a gente vai ter muito mais. Mas a partir do momento que eu tenho três, eu documentei com que tipo de conteúdo essa pessoa chegou. E recomendo fortemente também, né? A questão da atualização dos conteúdos dentro de sites, porque, assim, a busca orgânica, o que é a busca orgânica? É a busca do Google. Ela é a que mais converte, né? E ela não custa, mas ela exige o investimento de vocês entenderem, colocarem conteúdos lá dentro que realmente tenham a ver com a jornada do consumidor. Então, sempre que vocês não souberem por onde começar, escolham um canal e, por favor, documentem, porque sem documentar a gente não sabe aonde a gente vai chegar e não sabe se o investimento de tempo e dinheiro naquele canal trouxe o resultado que a gente gostaria. Sim, e uma coisa muito bacana que a gente vem observando nesse mercado da estética, o Instagram, ele é muito forte, o TikTok também está crescendo muito nesse mercado, principalmente quando mostra antes e depois, mostra ali ao vivo o protocolo acontecendo, então tentem trazer o dia a dia da clínica, tentem também convidar clientes que estão felizes com os resultados para serem clientes promotores, eles darem o depoimento deles no canal de vocês, isso traz cada vez mais autoridade, correto? Exatamente, eu ia finalizar com essa palavrinha, construir autoridade não é do dia para a noite, a gente sabe, a gente como profissional, a gente não constrói a nossa autoridade pessoal do dia para a noite e no digital não é diferente, a gente precisa e a web, ela funciona muito semelhante ao que é no dia a dia, assim como no dia a dia aquele boca a boca traz cliente para a gente porque traz uma autoridade, a pessoa que está ali num canal que vocês escolheram recomendando vocês, também é uma maneira de vocês adquirirem mais autoridade. Perfeito, obrigado Flávia. E Hugo, agora vamos falar um pouquinho de canais de mídia paga, quais são e como eu posso identificar o melhor tipo de mídia paga para o negócio da estética? Bom, na verdade, os canais de mídia paga nada mais são do que os catalisadores desses resultados que a Flávia e a Ana colocaram. A gente hoje em dia consegue observar a principal função, o que diferencia a mídia paga da mídia orgânica, além de, obviamente, ser mídia que conta com investimento além, é a capacidade de hipersegmentação, ou seja, você atingiu o teu público certo de maneira rápida, trabalhando geolocalização, trabalhando termo de busca, trabalhando, inclusive, a jornada toda do cliente dentro do que se desenvolve ali, dentro da estratégia de marketing que está sendo empregada para a conversão da clínica, no caso. E o que eu coloco como fundamental de entender essas mídias é saber o que é a diferença da mídia ativa e da mídia passiva. Para o caso do Google, por exemplo, da rede de pesquisa do Google, no anúncio, a gente consegue trabalhar de uma forma em que ele se coloca como uma mídia ativa, traz um cliente ativo, na verdade. Então, esse cliente, na verdade, está procurando por determinado serviço, determinado produto e a gente acelera, se sobrepõe à concorrência de forma a que ele te encontre de uma maneira mais fácil, utilizando a mídia paga. Junto a isso, falando das redes outras que você disse, Facebook, a rede de display do Google, Instagram, TikTok Ads, Pinterest Ads, o próprio Waze, são mídias que na maior parte dos seus posicionamentos, que não são poucos, que tem os posicionamentos dentro do, só para citar por alto, dentro do Facebook e Instagram. Tem feed de Facebook, feed de Instagram, story de Facebook, story de Instagram, Reels, Instant Articles, que são aquelas notícias que aparecem dentro do Facebook. São diversos posicionamentos dentro de diversas mídias que, para uma clínica, para uma empresa, identificar, ela só vai conseguir fazer isso testando. Então, eu sempre sugiro começar pela, principalmente, se tiver uma verba bem limitada de início, pela forma mais ativa, que no caso, é o Google, tentar buscar esse cliente mais ativo, que o cliente está procurando pelo seu serviço, verifica se tem outros concorrentes na tua região anunciando. Para isso, você vai precisar do site que ela falou, você precisa ter um site no ar, e esse site tem que estar bem otimizado, inclusive, para gerar conversão. Isso tem que estar claro para o que o cliente está querendo trazer. Igor, me tira uma dúvida. Quais são as etapas da jornada do cliente? Se existe algum tipo de criativo específico para elas? E como é que a gente pode analisar melhor o público para segmentar? Certo. Dentro de uma estratégia de tráfego, de uma estratégia de mídia paga, a gente colocando, simulando aqui uma estratégia híbrida, imaginando multicanais. O Google, por exemplo, como uma estratégia de topo de funil. A pessoa traz o cliente através de uma busca do Google para começar. A partir desse momento, em primeiro lugar, você pode ter trazido a pessoa apenas pelo serviço que você oferece ou por uma oferta. Mas, se a gente for falar de criativos, aí a gente está falando de rede de display, a gente está falando de Facebook, de Instagram, etc. E a gente tem que dividir para quem a gente quer impactar. Olha, eu quero trazer a pessoa que nunca viu a minha empresa. Eu quero trabalhar em um raio de dois quilômetros da minha clínica, mulheres de 25 a 55 anos. Uma segmentação simples. Dentro dessa segmentação e dentro de um objetivo também, que a gente pode trabalhar objetivos específicos. Jogar para o site? Vou jogar para o WhatsApp? Como é que eu vou metrificar isso? Isso tudo, a grande... Um outro diferencial da mídia paga é essa. Você poder definir o objetivo claro em que você quer trabalhar. E isso faz muito sentido quando a gente fala vou escolher um criativo para trazer a pessoa pela primeira vez. Vou fazer um outro criativo com uma oferta diferente para uma pessoa que já engajou com o meu Instagram. Vou fazer uma outra oferta para uma pessoa que já é cliente minha para ficar batendo nessa pessoa, atualizando esse criativo ao longo dos meses para que a gente vá trazendo um resultado e uma mensagem personalizada, que ela até falou do início, tratar o cliente como o único, tratar o cliente como um... Ele se vê valorizado e se vê sendo... Tendo motivo para ser atraído pela clínica, né? Ele não vai nem pensar no outro concorrente se ele tiver bons motivos. Entendi. E, Hugo, como é que um gestor de clínica ele pode ter certeza que a estratégia dele está sendo utilizada de forma correta? A Flávia até começou também, comentou aqui do acompanhamento, de documentar isso, e como é que ele também... Que tipo de cuidado ele precisa ter na hora de fazer investimentos e assegurar para os investimentos se vão dar certo? Enfim. A gente sempre tem que falar de métrica. Se for para falar de performance, tem que falar de número. Não tem jeito. Em primeiro lugar, é definir o indicador primário. Se eu vou focar meu objetivo de campanha numa conversão de mensagem no WhatsApp, essa mensagem, vou trazer o cliente pelo WhatsApp. Cara, quantas mensagens eu gerei? Qual foi o custo para gerar uma mensagem nova? Se você souber disso, que é um indicador primário, aí você começa a analisar outros indicadores mais secundários para você poder definir quais são as otimizações que podem ser feitas. Meu criativo está bom? Qual métrica? Eu não vou entrar aqui e falar de CTR, falar de métricas mais específicas que um gestor de tráfego pode vir a trabalhar, um gestor de performance. Porém, a gente consegue, o próprio dono de uma clínica, ele consegue identificar o resultado básico pelo indicador primário dele. O indicador não é necessariamente a venda, porque ali você está falando de uma primeira etapa, da etapa de captação, por exemplo. Ou, a retenção, no futuro falar de LTV, de falar da continuidade desse trabalho de tráfego. Então, a forma principal é a gente analisar volume, custo e, junto disso, taxa de conversão. Quanto daquele volume virou um cliente? Quanto virou realmente? Quanto que a pessoa andou nesse funil que a Flávia citou? Então, eu acho que essa é a capacidade principal que hoje o gestor de uma clínica tem que ter. Identificar qual é cada etapa que o cliente está e ter uma estratégia para cada uma dessas etapas. Isso não é possível. É só ter cuidado, foi o que ela disse, documentar essas demandas, o meu cliente veio de onde, como eu impactei ele, testar outras formas de abordagem, outras ofertas, até que identifique um padrão. Aí você vai otimizando esse padrão através do quê? Identificação de custo. O custo para gerar uma mensagem foi mais barato? Ótimo. É um indicador. A taxa de conversão aumentou? Porque também não adianta você receber mil mensagens e não converter ninguém. Então, tem que ter esse equilíbrio entre conversão e custo para gerar uma conversão de mensagem, uma conversão de contato, de lead. E, pessoal, vale a pena até lembrar um pouco do que o Hugo está falando aqui. Hoje, quando você pega as plataformas do Facebook Ads e do Google Ads, eles têm versões simplificadas para você começar a fuçar, a brincar, a fazer um pequeno investimento ali de 100, 200 reais, enfim. E tem as versões também que são as profissionais, onde você consegue refinar cada vez mais a campanha. Então, assim, quem pretende começar e não sabe por onde, ou pode pegar um dia, faz uma conta, vai brincando, vai entendendo um pouco da dinâmica. Hoje em dia tem muito conteúdo também nas redes sociais que informam passo a passo. Mas, se você não entende que não tem tempo para isso também, porque requer muita dedicação. Marketing requer dedicação e acompanhamento diário. Porque, se você faz o acompanhamento uma vez por mês e você fez o setup errado de campanha, você perdeu seu dinheiro do mês inteiro naquela campanha. Então, busquem o apoio de profissionais também da área que possam auxiliá-los, busquem referências também se esses profissionais já têm clientes, já atendem, batam papo com eles, peçam para que eles conheçam também o seu público, que é um pouquinho de persona. Flávia, fala para a gente só um pouquinho de persona rapidinho. Claro, vamos lá. Então, quem que é a persona? Eu tenho até um certo cuidado na hora de falar sobre persona, Hugo, porque o que é a persona? Resumindo a persona, é aquele cliente ideal que eu gostaria de atender. Então, eu posso trabalhar tanto com a persona, que é esse meu cliente ideal, mas eu também posso ser uma brand persona, que é exatamente a empresa que meu cliente gostaria de receber. E o que é essa persona? Eu falei muito aqui sobre a gente conhecer profundamente os nossos clientes. E é, literalmente, o retrato daquele cliente. A nossa persona vai ter nome, ela vai ter uma faixeta, melhor, ela vai ter uma idade, com o tempo ela pode ficar mais velha, não tem problema, ela vai morar num determinado local, ela vai ter determinados gostos, ela vai ter a maneira de falar, ela vai ter o que? Uma identidade. Então, eu recomendo que vocês façam esse exercício, né, tenham na clínica de vocês, inclusive, se vocês puderem de alguma maneira colocar essa persona em algum lugar, para quando vocês tiverem um colaborador, uma colaboradora que queira saber com quem a sua clínica fala, a persona vai estar ali. E isso vai facilitar demais, tanto a contratação de uma agência, porque será que essa agência vai conseguir falar com a minha persona? Será que os meus funcionários estão falando com uma persona? Será que eu estou falando com a persona? Os conteúdos que eu produzo atendem as necessidades e as dores dessa persona? Então, nada mais é do que esse cliente ideal com todas as características. Persona não é público-alvo, só queria fazer essa observação que público-alvo é uma coisa muito mais ampla e a persona é literalmente entrar na alma. eu costumo dizer isso. Bom, pessoal, a gente está caminhando também aqui para o fim. Lu, quer deixar mais algum recadinho? Sim, até cumprimentando o que a Flávia falou, da persona e toda essa parte de individualização, além do plano de tratamento, pensar no plano de tratamento para esse paciente, também fazer um planejamento de investimento em tecnologias, alta tecnologia. Isso é muito importante para a clínica. Você vai identificar o seu perfil de cliente, você vai fazer toda a ação de marketing e você precisa entender e oferecer inovação para eles novos tratamentos. Maravilha, Lu. Perfeito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Flavinha, algum recado? Sim. Uma coisa que eu digo e é uma coisa que eu sofri bastante, tenha um pouco de paciência também na construção desse trabalho de marketing, né, Hugo? Às vezes, a gente faz um trabalho ali que durou uma semana, um trabalho que durou um mês e isso literalmente não é tempo suficiente para a gente definir qual é o nosso caminho. Para a gente saber qual que era o melhor caminho, a gente precisa ter uma recorrência de ações. A gente tem uma tendência a investir num canal e depois desiste, investir em outro canal e depois desiste. Então, também tenham esse cuidado de fazer algo com bastante recorrência, com bastante solidez e com bastante análise. É o que eu sempre, o que eu sempre digo e, obviamente, hoje, que é uma área que eu gosto e onde eu mergulhei, não se esqueçam do Google. Hugo, aproveitando que a Flávia disse, eu já queria saber se desse um toque a respeito do tempo de maturação de campanha, que a campanha, ela não performa na noite para o dia. Leva-se um tempo também, pessoal. Falando de anúncios, a gente sempre tem que levar em conta que a gente está falando de machine learning, né? Então, a gente não está só pensando em definir um público, a gente está definindo um perfil de público, direcionando para ele, mas dentro daquele grupo de pessoas, existem cruzamentos de dados ali que são feitos para identificar se aquele perfil vai converter em determinada campanha, em determinado anúncio. E como é que o algoritmo do Facebook, como é que o algoritmo do Google vai saber quem é esse público? Em primeiro lugar, é ele conseguir rastrear esse resultado. para isso, tem que saber fazer esse rastreamento lá, acompanhar os indicadores, como a gente falou, e dar tempo para essa campanha acontecer, porque quanto mais dados a gente fornecer de conversões para o algoritmo, para o sistema, melhor ele vai conseguir trazer um público dentro do perfil que já converteu. Então, cada nova conversão é um novo aprendizado também para o sistema. e cabendo ainda a colocação, vale sempre a pena a gente entender que o investimento em marketing, tanto em tempo, como elas bem disseram, quanto financeiro, em tráfego, ele faz muito sentido quando ele é assido e quando ele é mensurável. Não dá para separar uma coisa da outra, um trabalho do outro. Não adianta fazer um baita trabalho de tráfego sem um baita trabalho de conteúdo, sem um baita trabalho de branding. Então, a gente precisa entender que essas coisas se ligam e nada é sozinho. Muito obrigado. Pessoal, queria pedir uma salva de palmas para os três convidados. Obrigado.